Sucesso novo aí, sensação ao fim, me chama Lambadão Flores, valorizando a nossa cultura Vem na madrugada ela me ligou, te é de tesão, deu pra futebol, PH cadê você? Donzinho cadê você? Sabe que é gostosa Silicone no peito, burro bem durinha, boquinha nervosa Batom, ou seja, a mesma corzinha que a sua princesa E ela desce, desce, suga, sobe, muda, senta, desce, usa bem a boca E ela desce, desce, suga, sobe, muda, senta, desce, luquinha de prazer Hoje nós vai se envolver, vem cá de quadrão pra mim, eu vou te satisfazer Não vai querer sair daqui, hoje nós vai se envolver Fica de quadrão pra mim, eu vou te satisfazer Não vai querer sair daqui, hoje nós vai se envolver, não vai querer esquecer de mim Silicone no peito, burro bem durinha, boquinha nervosa Batom, ou seja, a mesma corzinha que a sua princesa E ela desce, desce, suga, sobe, muda, senta, desce, usa bem a boca E ela desce, desce, suga, sobe, muda, senta, desce, luquinha de prazer Hoje nós vai se envolver, vem cá de quadrão pra mim, eu vou te satisfazer Não vai querer sair daqui, hoje nós vai se envolver, vem cá de quadrão pra mim, eu vou te satisfazer Não vai querer sair daqui, hoje nós vai se envolver, vem cá de quadrão pra mim, eu vou te satisfazer Não vai querer sair daqui, hoje nós vai se envolver, vem cá de quadrão pra mim, eu vou te satisfazer Não vai se esquecer de mim, vem cá de quadrão pra mim, eu vou te satisfazer Lambadão Flores, valorizando a nossa vida Veja só sucesso aí, sensação horrível, chama E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegado As vaquerinhas tudo beba, já tudo entreiado Só tá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdeu a vaquejada, nós não perdeu a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdeu a vaquejada, nós não perdeu a vaquejada Veja só sucesso! E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegado As vaquerinhas tudo beba, já tudo entreiado Só tá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdeu a vaquejada, nós não perdeu a vaquejada Negão do Cachorro Quente Patrocinador Oficial da Lambatão Vlogs Alô, Chiquinho, alô, Chiquinho Vem, 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 vem Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdeu a vaquejada, nós não perdeu a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdeu a vaquejada, nós não perdeu a vaquejada Sessação viva! Vou só sucesso! Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura Onde ligado, há que ver sem casa Eu sei que embaixo na prazer, sempre dá errado Mas curto do lado, que você amou, já foi amado Com certeza eu vou ser inocentado O amor da minha vida me largou, agora já tá desfilando o amor Jogando a cara que superou, e eu procurando o motivo do amor Deste trânsito parado, assuntos que me distraí Ela postou foto nova com alguém, quando eu vim partir Deste do carro, na beira o estrago, o mundo insensato, esse é largado Mas no fumo da noite não foi a partida, só vai escutando Do nada, teste minha ex, o cara que ela tá pegando Deste do carro, na beira o estrago, o mundo insensato, esse é largado Mas no fumo da noite não foi a partida, só vai escutando Do nada, teste minha ex, o cara que ela tá pegando Delegado passa o plano Máxima distribuidora, bairro Dom Aquino Patrocinadora oficial da Lambadão Vlogs Essa chora mãe, chora menino O amor da minha vida me largou, agora já tá desfilando o amor Jogando a cara que superou, e eu procurando o assunto do amor Deste trânsito parado, assuntos que me distraí Ela postou o voto novo alguém, quando eu vim partir Deste do carro, pra ver o estrago, o mundo insensato, esse é largado Mas no fumo da noite não foi a partida, só vai escutando Do nada, teste minha ex, o cara que ela tá pegando Deste do carro, pra ver o estrago, o mundo insensato, esse é largado Mas no fumo da noite não foi a partida, só vai escutando Do nada, teste minha ex, o cara que ela tá pegando Delegado passa o plano Delegado passa o plano Lambadão Vlogs, valorizando a peça cultura A cada vez que eu não pedi desculpa A cada vez que eu transferi a culpa A cada vez que eu molhei seu rosto Você foi secando aos poucos E dessa vez você não foi pra casa de nenhuma amiga pra desabafar E dessa vez você me se deu o trabalho de me bloquear Deixou claro que já tava escrito, mas eu não quis ler E a minha saudade é resultado do que eu não disse E deixei de fazer Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga E outro esperando ela ficar solteira Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga E outro esperando ela ficar solteira Tem umas treta que não é passageira E dessa vez você não foi pra casa de nenhuma amiga pra desabafar E dessa vez você me se deu o trabalho de me bloquear Deixou claro que já tava escrito, mas eu não quis ler E a minha saudade é um resultado do que eu não disse Me deixei de fazer Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga E outro esperando ela ficar solteira Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga E outro esperando ela ficar solteira Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga E outro esperando ela ficar solteira Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Pra cada um que só briga E outro esperando ela ficar solteira E outro esperando ela ficar solteira Tem umas treta que não é passageira Tem umas treta que não é passageira Com citos E outro Que Legenda Adriana Zanotto